E a gente sempre reforça aqui no Olhar Digital News, mantenha o seu celular atualizado. E mais um episódio reforça essa importância. Vamos ver. Duas falhas graves de segurança colocaram diversos modelos de celulares Galaxy da Samsung e Pixel do Google em risco. As vulnerabilidades já estavam sendo exploradas por cibercriminosos e foram inicialmente reconhecidas pelo Google. Uma delas era de alto risco e permitia acessos indevidos de um invasor por meio da interação do usuário. Já a segunda era um pouco menos grave e poderia resultar na exposição de informações sem necessidade de uma permissão adicional do usuário. Diante disso, a Samsung disponibilizou uma atualização de segurança emergencial. Em resposta à gravidade dessas falhas, o governo dos Estados Unidos determinou que todos os funcionários federais atualizassem os aparelhos da Samsung até o dia 28 de agosto. Outras empresas e agências que seguem diretrizes governamentais também precisam obedecer a medida. A atualização foi liberada para todos os dispositivos cobertos pelo suporte da Samsung para a linha Galaxy a partir do S20. Os mais antigos devem receber atualização nos próximos dias. Já do lado do Google, a empresa listou as duas vulnerabilidades do Non-Exploited Vulnerabilities, um catálogo de falhas monitorado pela Agência de Segurança dos Estados Unidos, e tomou demais providências. Foram possivelmente milhares de usuários afetados. E ainda não há informações sobre a liberação dessa atualização aqui para o Brasil. Temores de possíveis vazamentos e roubo de dados em mensagens no WhatsApp estão fazendo com que as autoridades brasileiras estudem alternativas ao aplicativo. Pois é, o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Ricardo Capelli, defende que as grandes plataformas de mensagens não devem ser o canal para a troca de informações do governo e dos poderes da União. Diante disso, ele decidiu fazer uma licitação para contratar empresas nacionais que possuem aplicativos similares ao WhatsApp. A medida visaria proteger a soberania brasileira. Capelli também garantiu que a rede social poderá ser usada normalmente pelos brasileiros. A restrição seria apenas para órgãos ligados ao governo. Mais informações estão no QR Code que está na sua tela agora.